Eles comem, depois... Bom dia a todos! E todos? Olha, todos! Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Deixa nem falar que todos são... Outra preocupação, o juiz federal Eduardo Apio, que assumiu a 13ª vara criminal em Curitiba, famosa vara criminal que enfiou a vara no Lula, digamos assim, ele anulou os processos e as condenações impostas pelo juiz federal à época Sérgio Moro contra o Sérgio Cabral. Diz que o Moro e o Deltan estavam em conluio e não deram as chances de defesa para o pobre coitado, para o coitadinho do Sérgio Cabral. E então anularam uma sentença aí de 17 anos de cadeia, que, digamos, passagem, não vai fazer falta nos 400 que ele tem, mas mesmo assim não está preso. Eu até ouvi uma entrevista do senador Moro falando que até o Moro já se conformou que no Brasil o corrupto não fica preso. Ele falou assim, ó, seis anos preso já é alguma coisa interessante para um corrupto no Brasil. Eu falei, seria, Sérgio Moro, seis anos preso para um corrupto no Brasil se ele fosse condenado a dez. Até concordo que seis seria uma boa pena. Mas ele foi condenado a 400. 400 anos tirar seis é um tapa na cara da sociedade. Um tapa na cara da sociedade. Uma grande preocupação que eu tenho é o avanço do crack. E agora essa desgraça K9, K9, K3, Lula 22, são as drogas desgraçadas que estão avançando sobre o Brasil, destruindo o sonho dos nossos jovens. Lula 22 é o ano, Lula 13 é o número do desgraçado. Então nós temos que enfrentar. Lá em Maringá um jovem saiu para praticar furtos, ele todo dia praticava furtos, e ele foi roubar uma personal trainer, saiu de casa cinco e meia da manhã para trabalhar. E ele abordou ela para roubar o carro, roubar dinheiro, mas ela estava com roupa de academia e tal, desgraçada, acabou dando umas voltas no centro com ela, levou ela para o apartamento, amarrou e estuprou. Viciada em crack, viciada em crack, tem uma mini cracolândia lá em Maringá. Todos vagabundos, 19, 20, 25 anos, 30 anos, eu passo lá diariamente, que é meu caminho de levar meus netos para passear na Praça da Catedral, está aqueles desgraçados lá. Então quem fala que tem 900 mil presos no Brasil, fala que tem muito, está errado, porque tinha que ter 1 milhão e 500, porque aquelas merda lá devia estar tudo preso e não infernizando comerciante. Olha, urinam e cagam na frente do comércio, fala que moram na rua, não se pode fazer nada. Esses dias abordaram, a Guarda Municipal abordou, promotor do Ministério Público, Ministério Público que eu tenho grande respeito, mas infelizmente um promotor do Ministério Público achou ruim, disse que não se pode abordar morador de rua. Morador de rua cagando, mijando, usando droga. Eles vão lá no centro pop, no albergue, onde tem a comidinha quentinha. Chegam lá e eles furtam, arrombam e furtam veículos do lado. Um senhor me chamou quando eu fui entregar um veículo lá, coronel, o senhor me chamou e falou assim, ó, eu montei uma firma aqui, tô terminando, tô acabando, todos os meus clientes que vêm aqui, tem o seu carro arrombado aqui na frente, arrombam e levam tudo que tem dentro, tráfico de drogas aqui na frente, ou seja, o cara furta e rouba pra usar o crack e ganha comidinha quentinha. Eu passo ali na Gilberto Carvalho, onde ficam os noiados vagabundos ali, todos ladrões de potencial, viu? Porque você não consegue usar droga 24 horas por dia se não for roubando, ou ganhando esmola. E eu já falo, esmola é financiar o crack e o álcool. Eu tenho algumas preocupações em relação à segurança pública, vou tentar elencar rapidamente aqui. Eu não sei se são leis mal amarradas, leis frágeis, por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande na aprovação de projetos aqui dentro do parlamento, porque eu tenho visto bandidos, claramente bandidos, né? Nitidamente criminosos, sendo soltos pela justiça. Eu vou citar um caso breve aqui. Eu fiquei estarrecido, coisa de dois, três dias. O STJ cancelou o processo, a prisão, a condenação, tudo de uma senhora, de uma mulher, de uma traficante. Policiais militares adentraram a residência dela e pegaram seis tabletes de cocaína, seis quilos e alguma coisa, três mil porções do mesmo entorpecente, já fracionadas, duas mil e poucas porções de crack, mais um quilo de maconha. Então, é uma quantidade razoável de entorpecente. E o pior, entorpecente químico, devastador, e simplesmente consideraram que os policiais militares não tinham a busca e a apreensão para adentrar na casa dessa mulher. Então, foi considerada a coleta de provas ilícitas e ela saiu como se nada tivesse acontecido, como se nenhum crime tivesse sido praticado. Eu me lembro de tempos atrás a gente fazia as prisões em Maringá e tinha-se uma ideia de que a presença da droga era chamado de crime continuado. O cara está com um quilo de crack lá dentro, ele está 24 horas por dia em fragrante. Entrou, está preso. Esse é o entendimento. Estão mudando esse entendimento. Eu digo aqui o que é pior, a pé é o prazer, porque a letra da lei não diz. Aí, um desses ministros que deu esse voto favorável à absolvição dessa mulher, ele falou uma baboseira tão grande, para mim, uma baboseira que sou polícia de rua, ele falou que a Constituição permite que você entra dentro de uma residência em situação de fragrante, mas não para procurar o fragante. Ora, bolas! Ora, bolas! Então, se está em fragante, a droga está lá dentro, está em fragante. Agora, se ela está debaixo da cama, escondida atrás da geladeira, se o policial tem que procurar, se ele tem informações, se ele está trabalhando, diligenciando, entrou, achou a droga, cumpriu-se a Constituição, prisão em fragante, condenação, as instâncias de piso ainda estão condenando, graças a Deus, o que causa um certo transtorno na vida do vagabundo. Mas chegando em instâncias superiores, ainda colocam os nomes do escritório dos advogados lá para dizerem, para enaltecerem, quando, na verdade, é uma falha gigantesca da sociedade, da justiça, inclusive do parlamento, que tem que amarrar. Tem que amarrar isso aí porque não é inadmissível, inadmissível você não poder, tem um outro caso emblemático, polícia passando numa área de tráfico, área intensa de tráfico, um jovem com a mochila nas costas, saiu correndo, qualquer policial do mundo sai em perseguição atrás, ele adentrou uma casa, não se sabe se é dele ou não, não se sabia até então, e a polícia adentrou atrás, era a casa dele, além de 100 pinos de cocaína dentro daquela mochila, tinha mais 7 quilos de drogas químicas em cima de uma mesa. Ele foi preso, tudo foi anulado por instâncias superiores, porque fugir de polícia com mochila nas costas em área de tráfico não é motivo para ser perseguido e preso. Esse foi o voto de um desses juízes, desses ministros. Eu passo ali, quando é 11 horas, para um carro ali, pessoas de bom coração descem umas marmitinhas quentinhas, cheirosas. Eles comem, depois... vai fumar a pedrinha deles. Pô, vai pra puta que pariu! Muito obrigado! Por si honra! Aplausos 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 Aplausos